Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Nós temos aqui algumas palavras, tá? Com a letra M antes da letra P e da letra B. Todas as palavras já estão separadas em sílabas para facilitar o seu aprendizado. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, S-A-M, a gente lê S-A-M, aí o B-A, a gente lê B-A. Então vai ficar S-A-M-B-A. Aqui nós temos C-A-M, é C-A-M-P-O, é P-O-C-A-M-P-O, ou então C-A-M-P-U. Já que nessa palavra, a letra O recebe som de U. T-A-M é TAM, B-O-R é BOR. Juntando vai ficar TAMBOR. T-A-M é TAMBOR. E P-A é PÁ, TAMBOR. T-O-M é TAMBOR. B-O é BÓ, TOMBOR, ou então TOMBO. Já que na palavra tombo, a letra O, a última letra O, recebe som de U R, A e M é ram, aí P, A é pá, ram, pá R, A, M, ram, B, O, bó, ram, bó ou ram, bu Na palavra rambo, a letra O, recebe som de U R, O, M é rom, aí B, O, bó, ram, bu Na palavra rambo, a última letra O, também tem som de U Aí C, A é cá, C, H, I, M, xin, bó, bó ou então bu Caximbu, nesse caso a letra O recebe som de U T, E, M é T, é P, O, pó, tempo ou tempo Já que na palavra tempo, a letra O recebe som de U Então ficou assim, olha Samba, campo, tambor, tampa, tombo, rampa, rambo, rombo, cachimbo e tempo Tipo